Equipamento é importante? Sim, realmente é. Hoje a gente vai conferir um pouco das minhas últimas compras lá nos Estados Unidos. Se você é musicista ou um criador de conteúdo, eu tenho certeza que você vai curtir. Bora lá! Se você quer trazer mais qualidade para os seus vídeos, suas fotos, você tem que basicamente investir em três aspectos, né? O vídeo junto com a iluminação, que é fundamental, e o áudio também de extrema importância. A pessoa até que pode ficar com uma imagem mais ou menos ruim, ver um vídeo não tão Full HD, 4K, não sei o quê, mas o áudio, cara, o áudio é complicado, porque você está ali escutando, às vezes a pessoa nem está vendo o vídeo, né? Coloca o vídeo só para escutar, então o áudio é fundamental. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo, nesses três aspectos que eu comprei lá nos Estados Unidos para trazer mais qualidade para vocês. Antes de a gente investir nesses três aspectos, é importante ter o quê? Ou um computador bom, ou um celular bom. Até muito tempo atrás eu gravava todos os meus vídeos só no celular. Eu gravava com um celular para captar o áudio, que eu ligava uma interface de áudio para celular, que eu falo mais isso nesse vídeo aqui. E depois eu gravava com outro celular o vídeo. E aí juntava os dois numa edição no próprio celular mesmo. Usava um aplicativo nativo ali do iPhone, que era o iMovie. Mas enfim, você consegue fazer isso no InShot e em outros. Pensando nisso, o que eu fiz? Investi num SSD melhor. Lembrando você que todos os produtos que eu falar aqui vai estar com o link da Amazon, que é onde eu comprei, para você também adquirir, se você quiser, se você achar interessante. Se você comprar por esse link, você vai estar acabando ajudando o canal também. Então é bem bacana. Beleza? Sem mais delongas, bora ao vídeo. Primeiro item. Esse item aqui, ó. SSD Evo Plus. Rapaz, esse SSD aqui foi um achado da Samsung. 500 GB. Ele é muito bom. Ele é bem rápido. Ele é M.2. Bacana, né? O computador que eu tenho, eu tenho um Nitro 5, como vocês podem ver na imagem aí. Já estava com um SSD bacana, um de 128 e um Tera de HD. Só que eu decidi fazer esse upgrade no SSD justamente para envenenar essa máquina aqui para ele ir mais rápido ainda. Olha a velocidade que ele está ligando com o PC. Então realmente o SSD faz o computador decolar. Recomendo bastante esse aqui. Estou utilizando. E é custo-benefício excelente, né? Para mim é o melhor SSD que tem no mercado. Ou um dos, né? Outro equipamento que eu comprei para melhorar o PC foi justamente um hub USB-C, né? Do tipo USB-C. Que é esse aqui que nós podemos ver. E que é legal dele, ó. Ele vem, então, com três portas de USB tipo 3.0. Vem um HDMI. Ele vem um de USB-C. E também legal de cartão de memória. Então, você que grava vídeo, você pode colocar um cartão de memória maior e quanto o Mini também. Também entra. Eu estou usando ele agora. Vocês podem ver aí na imagem. Na imagem, então, ó. As três saídas de USB-C. USB tipo 3.0. A entrada dele é USB-C. E ele vem com essas três saídas de USB 3.0. HDMI 1. E também USB tipo C. Além das entradas de memory card, né? Cartão de memória. Tanto o Mini como o normal. Galera que usa Mac, isso aqui é fundamental. Fundamental, fundamental mesmo. Porque, pelo que eu sei aí, o Mac vem só com USB-C. Próximo. Mouse sem fio, cara. Comprei dessa marca. Não conhecia antes. É o primeiro que eu vi lá na Amazon sem fio. Ah, Rafael. Mas eu não tenho um computador bom. Dá pra eu fazer pelo celular? Muito tempo eu fiz, ó. Eu tenho um iPhone mais antigo. Um iPhone 7, né? Já tá, sei lá, no 3 Max Pro Evolution. Faltava esse equipamento aqui, cara. Sabe o que é esse equipamento? É um USB Camera Adapter Kit. USB Camera Adapter. E desse modelo, o 2.0, é justamente esse, ó. O que é a diferença dele aqui? Ele você conecta. Você pode conectar a câmera aqui no USB. Ou outras coisas. Isso aqui fica legal. E aqui, você conecta o carregador mesmo. Então, é Lighting. Então, você pode carregar ele e conectar isso aqui. Por que que eu investi nisso aqui? Porque pra gravar o áudio, ligar a minha guitarra aqui, eu já utilizava o P2, certo? Basicamente isso. Mas, se você quiser ligar uma interface de áudio aqui, agora tem como. Tá aqui. Posso ligar um hub USB aqui, ligar mouse, teclado, controlar meu celular. Posso ligar qualquer coisa de USB. Então, as portas são demais. Isso aqui é essencial. E se você quer investir um pouco mais e gravar com qualidade pelo seu celular, o áudio. Então, fica a dica. Fica a dica. Ah, Rafael, não entendi muito bem. Qualquer coisa, vocês me falam que a gente pode fazer até vídeos mais específicos mostrando isso aí na prática. Fechou? Esse vídeo é mais pra falar o porquê que eu investi em cada coisa, né? E ainda pra fechar essa parte de sessão de coisas para o computador, barra celular, isso aqui é fundamental. Se você é musicista, uma das primeiras coisas que você vai montar seu estúdiozinho de gravação, cara, compra isso. É uma das primeiras, na moral. Aqui, ó. Headphone. Então, esse aqui é um Audio-Técnica ATH-M20, se não me engano. Vou deixar o modelo aqui certinho, o nome dele certinho, mas ele isola bastante. A gente consegue ver aqui, já estou me escutando. O que eu gosto muito dele é o tamanho do cabo. Então, eu coloco o computador aqui, consigo ir lá atrás gravar. Isso é demais, tá? Então, fica a dica aí, tá? Esse Audio-Técnica, eu acho que é um dos melhores que tem de custo-benefício, tá? É muito bom. Eu conheço alguns produtores musicais que usam ele. Recomendam. E eu também recomendo, viu? Porque a qualidade dele é bem transparente. Ele está suprindo bastante minhas necessidades. Estou conseguindo mixar com ele, fazer masterização com ele, escutar no dia a dia com ele. Faço praticamente tudo de áudio agora, assim, na parte de escutar. Então, toda vez que eu vou tocar, monitoro para ele. Ele tem umas frequências bem reais, assim. Ele é bem transparente, a gente pode dizer. E outra coisa que eu investi foi justamente um smartwatch, que vocês estão vendo aí. Das Mefit, né? Essa empresa chinesa. Bem bacana, bem custo-benefício também. O que eu mais utilizo nele é isso aqui. Ele tem um alarme. O Pomodoro. Cara, isso eu utilizo demais. Esse Pomodoro, se você não sabe, Pomodoro é uma técnica que você tem de concentração. Que estudos dizem que a gente não consegue ficar mais do que 25 minutos, a meia hora, concentrado em uma atividade. Então, é você pegar a atividade que você tem e fracionar em blocos, de maneira bem simples, né? Então, eu pego, faço meia hora, de foco de concentração, descanso 5. Faço meia hora, descanso 5. Aí, depois que você fez cada ciclo, cada desse, essa parte de concentração, descanso, é um ciclo de Pomodoro. Fez 4 Pomodoro, você faz um descanso maior, de 15 minutos. Aí, tem a recomendação. Isso aqui é nada mais do que um cronômetro desse jeito. Então, ele já vem com isso. Isso aqui eu utilizo demais, tá? Pomodoro Tracker. Aqui, Countdown é muito importante, né? É a contagem. Isso aqui eu utilizo demais também. Quero fazer uma contagem regressiva. Stopwatch eu utilizo. E, é lógico, os exercícios. Ele tem uma variedade grande de exercícios aqui, ó. Como vocês podem ver. Ah, aqui tem To Do List, tem várias coisas. Ele mede nível de estresse, de O2. Você pode tirar a foto por ele aqui e controlar. Lógico, você não vê a imagem da câmera. Mas, se você parear o seu celular por Bluetooth, você consegue tocar no relógio e ele tirar a foto. Então, de distância, né? Olha o tanto de esporte que tem ele aqui. Aqui tem... Os que eu mais utilizo são os primeiros, né? Walking e Outdoor Cycling. Que é caminhada e corrida aí com bike, né? Que eu tô indo de bike e ir pro serviço. É nossa. Isso aí. Façam isso também. Combustível tá caro, né? Bora lá. Olha um tanto de exercício. Olha um tanto. Enfim, esse relógio aqui é bem bacana. Vale também aí o investimento. E nessa parte de vídeo barra iluminação, eu investi muito em iluminação. Já que eu já tinha uma câmera, né? Já tinha adquirido aqui mesmo no Brasil. Que é uma Canon SL1. Uma câmera mais simples. Já adquiri com a lente do kit. Mas, à medida que a gente vai evoluindo aí, a gente vai evoluindo também. De câmera, lógico. Que é sempre bacana. A única questão dela é que ela não tem a tela dobrável, né? Mas, você consegue utilizar, como eu tô utilizando aqui, por exemplo. Com um cabo que conecta ela no computador. E aí, você consegue monitorar pelo computador. Como vocês podem ver aí, ó. Que a câmera está ali. E eu tô monitorando aqui pelo computador. Certo? Bem simples. Bem simples mesmo. Então, já que eu já tinha a câmera, o que é que eu investi? É... Toda câmera vem com uma bateria, como essa que tá aparecendo aqui. Essa bateria tem uma autonomia não tão grande. Não dá pra você aguentar várias horas ali gravando. Às vezes, você quer gravar uma performance, né? Você tocando na igreja, por exemplo. Também, meia hora ali. Já acabou a bateria, né? Dependendo do uso. Então, eu investi numa bateria infinita. Também conhecida como Dummy Battery. Essa bateria infinita é nada mais do que eu consigo ligar a minha câmera direto na tomada. Lógico que você tem que pesquisar o modelo certo da sua câmera pra ver se dá certo. Mas eu também vou deixar aí na descrição o que eu comprei. Essa que tá aparecendo aí na imagem é justamente a bateria infinita, que eu chamo assim. Que eu não sei o outro termo que fala. Mas é basicamente você ligar a sua câmera na tomada. Isso é muito bom. E dá menos de 100 reais aí que eu paguei. Não sei como tá o preço de hoje em dia. Mas eu recomendo você ter uma dessa. Não vai depender só de bateria. Vai por mim. Pra iluminação, eu investi em dois painéis de LED menor. Que pra funcionar como luz, né? Pra mim. Eu ainda não tenho um softbox ou algo do tipo. Eu uso as ring lights que eu já tinha. E agora eu utilizo isso aqui. Esse aqui. São dois painéis de LED. Olha que bacana. Se eu fizer assim, ó. Eu consigo dobrar ele. Ó. Dobro ele. Ele já vem aqui. Com isso aqui pra eu colocar no chão ou outra superfície. E aí, o que é bacana? Se eu ligar ele aqui. Então a entrada dele é USB, né? Você pode conectar no computador, que não tô fazendo aqui. Conectei justamente no hub. Ou direto na tomada, né? Então, ó. Você tem o controle de intensidade. Olha a diferença que dá. Intensidade. Ó. Ele fica bem fraquinho mesmo. Aqui não estoura. E ou ele pode ficar 100%. Que eu vou estar todo estourado. Então, esse aqui é bem bacana. O controle dele é bem esse aqui, ó. Simples. E o que é legal? Eu posso tirar isso aqui. E aí ele fica mais forte, né? O LED. E ele meio que ofusca, né? Ele difunde a luz, né? Não sei se esse é o termo correto. Mas vamos colocar aqui. E o que é bacana? Então veio dois desse, né? Ele não vem tão alto assim, tá? Mas ele tem três etapas aqui. O que é bacana é que ele vem isso aqui, ó. Isso aqui, então, eu posso mudar de cor ele, ó. Se eu quiser. Ah, eu quero azul. Meia hora depois. Olha que satisfatório, trem. E aí, agora temos luz azul. Ó. Tá vendo? Azul mesmo. Aí. Quero azul não. Beleza. Coloca azul não. Vermelho, então. Aí. Vermelho. Então vem essas cores. Vem azul, vermelho e amarelo. Esse aqui já é o primeiro investimento em iluminação que eu fiz. Que é bem portátil. É bem fácil de levar. A gente pode deixar ele... Isso aqui como luz ali, eu tenho um agora. Como luz principal ou até como luz de fundo, né? Outra luz fundamental que eu investi foi justamente essa danada aqui. Esse LED aqui é top demais. LED RGB que tá fazendo esse fundo que vocês estão vendo aí. Justamente isso aqui, ó. Esse LED RGB. Rapaz, G2 aqui. O que que ele vem? Além do LED, como vocês estão vendo, eles têm vários modos, né? Aqui ele ainda vem. Isso aqui pra você conectar numa câmera. Então eu posso colocar ele, acoplar ele na câmera. O LED. Ele vem aqui com o carregador. USB tipo C. E ainda vem com um tripod, né? Um tripé. Um mini tripé aqui que dá pra você colocar ele. E colocar outras coisas. Inclusive tô utilizando ele agora pra sustentar isso aqui. Que a gente vai falar mais pra frente. E uma bagzinha bem confortante aqui, ó. Bem confortante é bom, né? Bem confortável. Você pode controlar tanto a temperatura da cor. Então você pode fazer... Controlar a questão dos kelvins, né? Uma luz de 4000 kelvins, 2300 kelvins. Enfim. Pode... Então desde o amarelo até o azul, bem quase branco. Ela é RGB. Ou seja, red, green and blue. Isso você pode controlar qualquer cor disso, né? A junção dessas cores geram outras cores, né? Então, red, vermelho. O green, o verde. E o blue, azul. Você consegue controlar a intensidade. Então você basicamente tem qualquer cor que você quiser. Certo? Isso é bem bacana. Bem bacana mesmo. Além de você controlar a intensidade dessa luz, né? De 0 a 100%. Ele tem alguns outros modos. Como o modo polícia. Em que a luz fica piscando branco, azul e vermelho, né? Alguns tem experiência com isso aí. A outra, ele muda o RGB. Desde lento. Ele vai mudando, variando todas as cores. Lento. E ele mais rápido. Então ele já tem uma bateria em si. Que você pode conectar aqui. Ou você pode conectar ele direto na tomada. Esse RGB eu tô gostando muito. Bem portátil. Se eu não tiver o link aqui certinho, certinho dessa luz. Quer dizer que eu não achei ela mais aqui pra vender aqui no Brasil. Mas eu acho uma bem próxima. Vou colocar a mais próxima que eu conseguir achar aí pra vocês. Certinho? E pra parte não menos importante. Mas na verdade, que nem eu falei. Muito importante, por sinal. É o áudio. O áudio aí, tá bom? Tá bacana? Tá me escutando legal? Isso é graças a esse equipamento aqui. Essa máquina fenomenal. Chamada Zoom. Eu apresento a vocês o Zoom H6. Deveria ter um vídeo específico só pra ele. Aí depende se vocês vão querer, né? Como eu utilizo ele. Talvez é um vídeo bacana. O Zoom, de maneira bem simples. Ele funciona tanto como um microfone de captação de áudio e também como interface de áudio. Então ele tem esses dois aspectos, né? Eu consigo conectar, ó. Vou até mostrar aqui. Aqui, tá vendo que a gente tem LR, um, dois, três, quatro. Então eu tenho quatro canais aqui. E aqui a cápsula LR. Então essa é uma das cápsulas. A outra cápsula é essa que tá aparecendo aqui. Que é pra gente ligar ele como se fosse um microfone direcional, né? Esse aqui já é mais estéreo. Então ele pega mais o ambiente como se fosse um microfone condensador. E isso aqui muda totalmente o jogo na questão do áudio, né? Você pode ter também um microfone lapela. Inclusive eu tenho. Utilizava muito, mas agora eu não tô utilizando tanto. Eu posso conectar até um lapela aqui também. Enfim, isso aqui tem várias funções de vestimento que eu acho que compensa demais. Só que tem um porém. E lá vem. Quando é assim, o zoom aqui, ele é usado. Hoje em dia, aqui até aqui no Brasil, tá mais fácil de você achar esse modelo. Mas tome muito cuidado. Porque se você procurar Zoom H6 Black. É o novo modelo que veio dele. Só a única coisa que muda é que a cápsula é preta. Mano, e não vai por mim. A minha dica é, não compre ele. Por que você não deve comprar ele? Porque ele vem. Essa cápsula Zoom aqui. Preta. Ok, beleza. Preta. Mas só vem ela. É a XY. E o resto tudo você tem que comprar a mais. Então ele não vem nem o cabo. Você ligar. Ah, o cabo é tranquilo. Deixa eu conseguir. Beleza. Não vem nem a maleta. Que essa maleta é fenomenal. Não vem nem a outra cápsula. Então não vem nada. Só vem o Zoom mesmo. Aí eu falei. Ah, não é possível. E eu não consegui achar isso lá nos Estados Unidos. Não tava vendendo isso aí mais novo. Esse Zoom H6 antigo. Então você procura o Zoom H6 Classic. Se você quiser. Se você quiser, entendeu? Lembrando que tem link desses equipamentos na descrição. E se você comprar por esses links, você vai estar acabando ajudando o canal aqui também a sempre produzir muito mais conteúdos pra você. Tá, mas se eu tenho isso aqui, você tem que ter cartão de memória. Você tá ele conectado a nada. Você tá gravando o áudio nesse cartão de memória. Eu compro de uma marca boa que cartão de memória não pode te deixar na mão. Beleza? Ele também roda a bateria. É, isso mesmo. E aí é legal você ter uma bateria recarregável. Sendo nisso que eu comprei essa bateria aqui. Bem simples. Baratinho. Ela vem com essas pilhas aqui recarregáveis. Isso aqui facilita bem a vida sua. Se você não quiser ficar comprando toda vez pilha AA. E esse foram as minhas compras nos Estados Unidos. E aí, gostou? Gostou de ver algum equipamento aí que talvez você tava procurando ou outros não? Você nem conhecia, nem sabia a importância deles? Pra você criar vídeos bem mais legais? Rapaz, eu fico feliz aí se você chegou até aqui. Me diga, se você quer outro vídeo aí mais detalhado de algum desses equipamentos, eu posso falar. É só você comentar. Então não se esqueça, se inscreva e tamo junto. Fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho